Música Havia uma aldeia chamada Chinvadi, que ficava perto de Pune. Muitas vezes, as pessoas daquela aldeia convidavam o famoso Takurama para realizar seus Sankirtanas. Ou melhor, cantos que ele fazia juntamente com outras pessoas. Ele ia lá e cantava seus poemas durante todo o tempo. Frequentemente, ele ficava cantando até o amanhecer. Um dia, quando o Takurama estava na cidade, apareceu um sacerdote, um brâmana, que tinha como costume discursar sobre o Ramayana. E ele foi até aquela aldeia para ver se poderia recitar o livro ali. Ele estava fazendo isso para arrecadar dinheiro para o casamento de sua filha. Para quem não sabe, o Ramayana é um dos livros mais antigos no mundo. Ele é todo feito em poesia, logicamente em sânscrito. Quando o Brâmana entrou na aldeia, ele viu que todos iam tomar banho apenas por volta das oito da manhã. Ele achou que aquele não seria um bom lugar, porque todos ali eram muito preguiçosos. É porque normalmente, nas regiões rurais, as pessoas tomam banho normalmente bem mais cedo. Quando ele perguntou aos aldeões por que eles tomavam banho tão tarde, eles disseram que Takurama estava naquela cidade. E ele estava realizando Kirtana durante toda a noite. Daí eles voltavam para casa para descansar por algum tempo. E depois de descansar, eles poderiam fazer seu trabalho normal. Isso já acontecia há cerca de um mês. Ao ouvir isso, o velho soube que ninguém se interessaria por ouvir a sua recitação do Ramayana naquela aldeia. E um dos aldeões foi correndo encontrar Takurama e contar isso. Ouvindo isso, Takurama foi até aquele Brâmana e se prostou diante dele. E disse que ele deveria ficar naquela cidade para recitar o famoso Ramayana. Pois ele próprio se sentaria com os aldeões e o ouviria. O Brâmana ficou muito feliz e voltou com Takurama até aquela cidade. E os aldeões souberam que Takurama iria ouvir aquele discurso e todos os aldeões também foram fazer o mesmo. Aquele sacerdote, o Brâmana, começou a recitar o livro de forma bem detalhada. Isso ia durar mais ou menos uns 45 dias. Naquela mesma cidade, tinha uma pessoa que era muito avarenta e não quis participar daquela recitação. Pois ele sabia que era costume, no final, os aldeões doarem alguma coisa para quem recitava. Daí ele pediu para que a esposa também não fosse. E ele resolveu ir trabalhar em outra cidade. A esposa dele não ligou muito para que o marido havia dito. No dia seguinte, após terminar esses 45 dias, os organizadores começaram a arrecadar dinheiro e foram até a casa daquele avarento. Quando eles chegaram lá, a esposa disse que o marido havia ido para outra aldeia para poder trabalhar. Eles então pediram que ela desse alguma contribuição. E ela contou que o marido havia trancado tudo para que ela não pudesse dar nada. Como seria uma falta de respeito aos organizadores, ela deu a eles um velho vasilhame, que era usado para lavar as pernas. Na verdade, aquele vasilhame era tão velho que tinha até um buraco. E eles saíram dali e foram para as outras casas. Naquela noite, houve um grande evento. E todas as doações foram feitas ao Brahmana, por meio de Takurama. Depois de dar os presentes, os organizadores que queriam caçoar do avarento, disseram que o avarento havia deixado somente um vaso de ouro para dar de doação. E entregou aquele vaso furado para Takurama. A esposa do avarento, que estava ouvindo tudo isso, se sentiu muito mal. E ela gostaria de realmente dar um vaso de ouro. Mas, infelizmente, ela só tinha aquilo para poder dar para aquele Brahmana. E ainda deu sem que o marido soubesse. Quando Takurama sentiu que ela havia entregado aquele vaso, sem desejar nada em troca, e ela deu tudo o que tinha, ele milagrosamente transformou aquele vaso em um vaso de ouro. Takurama sabia o que estava passando no coração dela. E justamente por isso, ele fez a mudança. Aquela senhora ficou muito feliz ao ver isso. E todas as pessoas da cidade, que quiseram tirar sarro daquele Brahmana, ficaram muito envergonhadas. Aquele sacerdote que recitou o Ramayana ficou muito feliz após ter recebido os presentes e voltou para a sua cidade para poder realizar o casamento de sua filha. Takurama, vendo a felicidade dele, também resolveu voltar para a sua cidade, a cidade de Dehu. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Tchau. 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 Tchau.